1 hora e 53 minutos antes da tarde do domingo vou aproveitar agora, vim aqui caminhar um pouco aqui no lago hoje o sol deixou, olha que sol mais lindo e aí gente, o pedreiro nossa, estou falando tudo de pedreiro, né gente? porque eu estou com pedreiro na cabeça e aí, o prefeito, prefeito da cidade mandou tirar os brinquedos tudo que ele ia reformar, né? agora reformou e eu vou entrar lá dentro para mostrar para vocês, bem de pertinho aproveitar que não tem nenhuma criança ali também, que é esse sol aqui, né? mas tinha umas crianças aqui agora vou chegar ali e vou mostrar para vocês, gente deixem o like no vídeo, se inscreve no canal a água aqui está um pouco suja acho que é porque choveu muito e ali tem até uns lixos ali, ó acho que foi barro lá para dentro aí por isso que está assim, desse jeito, gente hoje é domingo finalmente eu consegui vir caminhar, gente aí você entra por aqui, né? onde eu mostrei aqui, essa minha prima aqui baleia, né? ó minha prima aí você chega por aqui tem esse lindo pé de manga aqui, ó tem vários pés de mangas aqui espalhados pelo lago, né gente? ah, gente, tem uma coisa na minha vida a coisa que eu gosto de fazer é gravar vídeo, viu? as outras coisas é tudo coadjuvante na minha vida eu gosto muito é de gravar vídeos mesmo, gente a visão do lago daqui que maravilhosa e aqui tem essa partezinha aqui de cimento aqui tem alguns banquinhos olha gente, deixem um like no vídeo se inscreve no canal, gente vou ali mostrar antes que as crianças chegam aqui, né? porque não pode criança em vídeo, gente aí aqui, você chega por aqui tem mais uma casinha aqui também, ó algumas lixeiras tem uma casinha aqui aí por aqui, quando você chega aqui já tem esse brinquedo aqui a maior parte ali tá com o mato alto mas aqui o mato tá baixo já, ó aí aqui você chega já tem esse brinquedo aqui vou ver se eu consigo chegar ali ó tem até um negocinho aqui de ABC olha isso aqui, gente A B C interessante, né, gente? A, B, A, C e aqui tem U, D, C, M olha e é um escorregador ele tem um escorregador, né? vou vir daqui que aqui é melhor mostrar ó tem um coqueirinho ali ali é um coqueiro, tá vendo? vermelho aí a criancinha sobe ali e desce aqui difícil é escorregar aqui na água, né, gente? nesse barro, né? tem que colocar uma areia aqui mas já tu vai colocar uma areia aqui, né? aqui é um tobogã, tá vendo? achei esse brinquedo legalzinho, né? para as crianças, né, gente? é uma atração, né? se eu for falar a verdade para vocês eu já vi nas redes sociais o maior bafafá que esses brinquedos aqui foram colocados nas praças tudo, viu, gente? acho que faltam uns balanços ali ainda, ó tá até com um negócio mais interditado, gente olha esse aqui também que interessante você passa aqui, ó e tem as... ó, fizeram um trem de cimento aqui, uma calçadinha e tem uns negocinhos aqui, ó as fitinhas, tá vendo? para a criança poder ir lá novamente aí tem um outro brinquedinho daquele, ó ó, muita gente já escorregou aqui já o escorregão aí tem um outro brinquedinho desse aqui, ó sobe ali olha o sapato ali, gente ah, que gracinha esse aqui, olha metalofone tá dando para vocês lerem aí? metalofone é de fazer barulho olha ali, gente a delicadeza que gracinha esse brinquedo, né? achei muito bem pensado bem legalzinho, gente de verdade mesmo essas ideias aqui para as crianças porque as crianças aqui na minha cidade não tem muita opção de lazer, gente achei super interessante e ali tem um outro negocinho, ó ó olha o sapato aqui, gente ali tem um X tem um O da Xuxa aqui tem até um negocinho aqui para você pegar, tá vendo? aqui tem um negocinho aqui de subir aqui tem um outro desse metalofone que nós já vimos o nome escrito ali aí você desce aqui, ó certo? eles vão jogar uma areia aqui, né, gente? aqui era de areia mesmo aí aqui tem esse escorregador aqui ali tem aquele negócio aqui, ó é até bonitinho o desenho ali, ó certo? e aqui tem alguns brinquedinhos aqui, ó aqui tem uma gangorra isso aqui é gangorra, não é? acho que é uma gangorra ó aqui tem um golfinho, tá vendo? ó virou bem opção pra lazer aqui tem um negocinho aqui um balanço é uma gangorra, né? aqui tem um vermelho tem uma mola aqui de baixo tá vendo? e aqui tem um balanço, né? que faltam os balanços mesmo ó certo? eles trazem os balanços pra cá depois, né, gente? e aí é isso e aí depois de certo joga mais uma areia aqui, né? que daí fica certinho ó mas tão colorido tão bonitinho ó aqui dá pra subir também isso aqui é uma corda, ó a molecada vai adorar isso aqui, gente, ó uma corda, tá vendo? e aí sobe ali, ó tem um buraco aqui ficou bem bem didático mesmo pras crianças, gente achei genial uma boa opção pras crianças mesmo entreter elas mesmo vou falar pra vocês da polêmica que eu vi nas redes sociais, gente é que fez pras crianças mas tinha muitos olha, gente até olha que legalzinho isso aqui tinha muitos adultos, gente brincando os brinquedos que são pras crianças porque colocou não foi só aqui no lago, não foi nas praças dos bairros inteiros aqui da cidade, gente certo? ó, gente que gracinha e aí tinha muita gente revoltada com isso porque fez pras crianças e eram os adultos os adolescentes assim, aqueles trombadinha não sei se é trombadinha mas assim os espertinhos querendo usar e já destruindo os brinquedos se apostando os brinquedos, gente é difícil, né? é difícil e esse trenzinho aqui é tão bonitinho, ó dá pra vocês verem aí? dá isso aqui é na gestão do prefeito Bruno Augusto viu, gente ele foi eleito esse ano, né? não o ano passado, eu acho ah, não sei que ano que foi, não foi num desses anos aí mas é recente ó olha, gente que gracinha bem pra entreter as crianças mesmo, né? esse aqui é no Parque dos Lagos aqui em Frutal Minas Gerais, gente então é isso acho que valeu, né? valeu a intenção falta os acabamentos, né, gente? colocar a terra aqui, né? colocar a terra não colocar areia que terra já tem, né? o que não falta aqui é terra, né, gente? e aquele ali também, ó tá assim porque choveu, né, gente? esse barro aí é essa lama, né? mas ok o que valeu a intenção então é isso aqui tem um banquinho aqui pra sentar hoje é dia 26 de março de 2023, gente olha isso aqui tão bonitinho, gente os dois são bem bonitos bem coloridos e aí é isso essa daqui já é a minha sétima volta tô quase indo embora pra casa já hoje eu tô de folga também do meu serviço deixem um like no vídeo, gente e se inscreve no canal nossa, mas tá um sal quente ontem veio uma chuva do nada vocês acreditam, gente? a água hoje tá bem marrom já falei pra vocês, né? então é isso, gente deixem um like no vídeo se inscreve no canal gente curta o vídeo tchau